Você está pensando em aprender algum instrumento? Fique comigo que nesse vídeo vou te passar 3 coisas que todo iniciante vai passar ao aprender algum instrumento. Decisão. Então você acabou de se decidir que vai aprender um instrumento de vez. Muitas pessoas são influenciadas por amigos, familiares ou até mesmo pelo estilo de música que acabam escutando. Seja o instrumento que for que você acabou se decidindo por aprender, foque em apenas uma coisa. Na própria música. Para aprender um instrumento não tem idade. Eu mesmo comecei com 19 anos, mas mesmo com uma idade relativamente tarde, fui muito focado nos meus estudos, sejam práticos ou teóricos. Aí a gente vai cair no nosso segundo tópico que é a ação. Não adianta nada a gente se decidir a aprender um instrumento se a gente não tem a ação de estudar, seja a parte teórica ou a parte prática. Um site que sempre me ajudou na minha caminhada de estudos foi o Fórum no Cifra Club. Onde eu pesquisava, passava horas e horas pesquisando diversos assuntos, sejam práticos ou teóricos. Conheci muita gente também. Foi um site que sempre me ajudou na parte teórica. Onde tinha muita gente para te auxiliar, para te dar informação. Hoje a informação está mais fácil. Com mil cursos de violão, mil cursos de guitarra e acesso a mais alto nível de professores. É só você digitar no Google que já vai aparecer um monte de cursos de violões. Aí cabe a você a ver qual o curso que se adapta melhor ao seu ritmo de estudo. Essa parte todo mundo vai passar. Porque sempre vai chegar o momento que os nossos estudos não estão valendo muito a pena. A nossa prática parece que não está evoluindo. Quando isso acontecer, cabe a você a procurar fontes. Sejam elas amigos que tocam, conhecidos que já trabalham com música, que possam te auxiliar, te dar um auxílio. Essa parte é muito importante. Isso vai diferenciar se você vai continuar evoluindo ou não vai. Muitas pessoas desistem no meio do caminho e acabam até parando de tocar e ficou por ali mesmo. Na minha caminhada de estudos, eu mesmo já fiquei muito desanimado. Mas graças a um convite do meu professor na época para entrar numa banda de metal católico, aquilo foi um gás para mim. Porque os caras eram muito melhores que eu e eu nem sabia muito bem tocar guitarra. Aquilo me deu um ânimo total para estudar, para praticar e até para tirar as músicas que na época era bem difícil para mim. Aquilo foi, nossa, foi um gás para mim. E é onde me vi, assim, superar toda aquela desanimação que eu tinha na época. Às vezes o desânimo é muito ruim, mas cabe a você procurar uma fonte, seja ela vídeos de guitarristas que você gosta, seja amigos que já tocam profissionalmente, onde eles vão te dar várias dicas de como superar isso. Isso, com certeza, todo mundo vai passar. Alguma época que está desanimado, onde não está evoluindo, onde acha que não está evoluindo. Essa parte é muito importante a gente superar, porque isso vai dar sempre um gás para a gente estudar cada vez mais e não voltar ao nosso estado anterior de desanimação. É isso aí, galera. Essas são as três coisas que todo iniciante vai passar. Se você gostou, deixe o seu curtir e compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Beleza? Valeu!